Tô entendendo não, que é isso, hein, gente? Tem visita, é? Tem visita aqui, é produção. Filhinho, ó, eu quero falar com você já. Sabe por quê? Porque Priscila me falou uma coisa e eu tô achando que é verdade. Mas antes, ó, vem aqui. Deixa eu ver nossos recadinhos. Cadê? Manda! Manda seu recado que eu vou ficar feliz da vida. Manda pra mim, manda pra ele também, vá. Eu tava lá nos bastidores. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Jaqueline. Quanto tempo eu estive ontem no seu programa, foi sucesso. Gente, que honra, você tá arrasando, viu, Jaqueline? Hoje, de novo, você tava também lá, só que tava com a matéria especial do Réveillon lá, lacrando. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? E todo mundo comentando também do Canta Comigo, porque você deu entrevista pro Eric, foi, assim, bem movimentado. Eu quero agradecer a você. Muito obrigada pelo espaço. Não, você já é de casa. Quando quiser ir pra lá, pode ir lá quando você quiser. Eu ia dizer o mesmo com você, mas assim, não precisa, né, gente? Porque, tipo, ele entra, né? Ele já faz parte. Aí, Priscila falou que você tá indo pra vários programas. O que é? Você aparece na hora, como é isso? Não, eu que me convidam, né? Então, assim, é uma pessoa que é muito reacreditada, né, minha gente? Então, é um enorme prazer. Agora, 2019, eu tô mais colado com você ainda, viu? Mais coladinho. Depois eu conto pra você porque vem novidades aí, viu? Vem novidade numa festa linda, né, amigo? Ainda mais grudado, né? Porque na verdade, 2018 foi um ano maravilhoso pra mim. Aonde eu aprendi bastante, aonde eu vim aqui no Você em Dia, participei do Você em Forma. Então, 2019, já estamos aqui pensando em vários projetos. Muito obrigada, viu? Maravilhoso, perfeito, incrível. Menino, sua minha filha. Não dê microfone. Ó, já é Natal nas lojas Imperador, que é o seu centro de compras em Aracaju. Tecidos, acessórios pra cortinas, cortinas para sala, pra janela, cortinas para quarto infantil, jogos de cama casal, quatro peças, 100% algodão, protetores para colchões impermeáveis, tapetes, artigos para recém-nascido, lingerie, utilidades para o lar em geral, tudo em até 10 vezes sem júris nos cartões, nas compras a partir de 120 reais. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. Eu disse, fique, meu amigo, tem uma missa que a gente vai estar daqui a pouco. Um pouquinho, 16 horas, a família TV Atalaia reunida e rezando, orando, pedindo a Deus pra gente ter um 2019 muito melhor e agradecer, porque a gente tem que ser grato a Deus por um ano que foi especial, um ano maravilhoso, que 2018 foi um ano incrível pra todos nós, né? Foi, pra todos nós. Foi um ano de aprendizado, um ano de crescimento, um ano de luz, prosperidade. Vocês deem ponto pra ele, porque na hora de vocês ficarem falando tem 30 segundos, tem 20, que ele vai ficar falando, derruba a novela que ele continua. A tarde inteira com a gente. Tchau, obrigada, obrigada, que lindo, maravilhoso, fala mais não, amigo.